E assim, todos aqueles filhos indignos de Micael, os mesmos que haviam acusado o seu pai criador de buscar egoisticamente o governo e que se atreveram a insinuar que o filho criador se estava mantendo no poder arbitrária e autocraticamente em virtude da lealdade nada razoável de um universo iludido de criaturas subservientes. Estavam, pois, já a ponto de serem silenciados para sempre e deixados em confusão e desilusão, em consequência de uma vida de doação e serviço e auto esquecimento, na qual o filho de Deus entraria como filho do homem, submetendo-se sempre à vontade do pai do paraíso. Contudo, ao lê-des estes documentos, que não cometais nenhum engano. Cristo e Micael, ainda que sendo um ser de origem dual, nunca foi uma personalidade dupla. Ele não foi Deus em associação com o homem, mas foi sim Deus encarnado no homem. E ele foi sempre, precisamente, esse ser combinado. O único fator progressivo em tal relação incompreensível é o do entendimento e do reconhecimento da autoconsciência gradativos de sua mente humana, desse fato de ser Deus e homem. Cristo e Micael não se tornou gradativamente Deus. E Deus não se tornou homem em algum momento vital na vida terrena de Jesus. Jesus foi Deus e homem, sempre e para sempre. E esse Deus e esse homem foram e são agora um. Do mesmo modo que a trindade do paraíso de três seres, na realidade, é uma deidade. Nunca percas de vista o fato de que o propósito supremo da autortoga de Micael foi o de acentuar e engrandecer a revelação de Deus. Os mortais de Urângia têm conceitos variáveis sobre o miraculoso. Mas para nós, que vivemos como cidadãos do universo local, há poucos milagres. E de todos, os mais intrigantes são, e de longe, as autórgias de encarnação dos filhos do paraíso. O surgimento no vosso mundo de um filho divino, por processos aparentemente naturais, é visto por nós como um milagre. O efeito de leis universais que estão além da nossa compreensão. Jesus de Nazaré foi uma pessoa miraculosa. Nessa experiência extraordinária e por meio dela, Deus, o Pai, escolheu manifestar-se a si próprio, como Ele sempre faz, de modo habitual, pela via normal, natural e confiável da ação divina.